Apocalipse 21, diz assim a palavra do Senhor. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já havia passado, e não havia mais mar. Vem? Pode sentar, queridos. Essa é a mensagem que nós temos para a vida dos irmãos nessa noite. Hoje, confesso que eu nunca havia pregado no livro de Apocalipse, mas já tem algum tempo que o Senhor vem colocando em meu coração a falar, compartilhar com os irmãos a respeito desse livro. E aqui no capítulo 21, nós vamos ver uma das grandes esperanças que nós temos como salvos em Cristo Jesus, que é o nosso destino eterno, a nossa caminhada rumo à eternidade, rumo a uma cidade maravilhosa no qual o Senhor tem nos preparado. E para introduzir, eu queria fazer até uma comparação com o livro que Santo Agostinho, na verdade, escreveu em 426, se não me engano. É um livro chamado A Cidade de Deus. Esse livro, A Cidade de Deus, Santo Agostinho, ele faz um relato do Império Romano, que já estava em franca decadência, devido a todas as promiscuidades e diversas outras injustiças que estavam acontecendo dentro do Império. E Santo Agostinho, ele, perto do século V ali, aliás, no século V, ele escreve essa obra teológica e filosófica, ao mesmo tempo chamado A Cidade de Deus. E nessa obra, eu até pensei aqui uma frase que resume bem essa obra de Santo Agostinho, fazendo uma comparação entre A Cidade dos Homens e A Cidade de Deus. Ele fala aqui, tem uma frase célebre do livro, ele fala assim, duas cidades foram formadas por dois amores, a terrena pelo amor a si mesmo até o desprezo de Deus, a celestial pelo amor de Deus até o desprezo de si. Essa frase, ela captura bem esse pensamento daquilo que esse importante homem da carreira cristã, é um importante escritor que muito ajudou, considerado como um dos pais da igreja ali no início, que ajudou muito a fortalecer várias doutrinas bíblicas, inclusive a doutrina da predestinação e eleição. Santo Agostinho, ele é o precursor, ele veio ali antes até de, até por questão de ordem cronológica, né? Ele veio antes dos, ele foi considerado como um pré-reformador praticamente, né? E logo depois nós tivemos aí Lutero e Calvino desenvolvendo de forma mais sistemática aí essa doutrina até os teólogos modernos, até chegar no pastor Cleus aqui, né? Que desenvolveu um livro falando sobre um dos pontos aí da teologia reformada, na área da soterologia, e ele também tem contribuído da sua forma, Deus tem dado graça a esse homem. Então, ele faz esse contraponto entre uma cidade que tem o amor a Deus, né? E que vive para Deus, e ele faz um contraponto com uma cidade que os olhos dele já enxergavam, que era ali Roma na sua época, que vivia de uma forma desordenada, e é bem verdade que no ano 476 o Império Romano veio a ruir, né? O Império Romano, ele praticamente oficialmente ali, por volta do ano 476, ele acaba, né? Acaba ali o Império Romano. E isso me faz lembrar daquela imagem, daquele sonho que Nabucodonosor teve, e que é aquela imagem que ela tem diversas composições ali na sua estrutura, e os pés daquela estátua que o rei Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, salvo engano, de 38 em diante, ele começa, Daniel começa a falar, a explicar para o rei o que seria aquela estátua ali, e os pés daquela estátua, segundo Daniel, ela é o barro e ferro. E alguns teólogos, eles falam que o Império Romano, e tudo que se sucede até os dias de hoje, podemos dizer China, Estados Unidos, e qualquer outra nação que se levantar aqui até a vinda de Cristo, ela, na verdade, ela é o pé da estátua, que é o barro e o ferro. Então, tem essa explicação teológica para essas imagens. Então, nós vemos aqui no livro, o livro de Apocalipse, ele foi escrito dentro de um contexto de perseguição. O apóstolo João, ele escreve esse livro, e ele estava num contexto de domínio romano. E esse homem, vendo a perseguição da sua época, ele escreve essa carta. É uma carta que traz esperança para o povo de Deus. É uma carta que vem relembrar algumas coisas. Imaginem os irmãos, aqueles irmãos ali, os primeiros irmãos, sofrendo das formas mais variadas. Inclusive, o pastor Fernando ontem falou algumas coisas a respeito disso, sobre a história do povo de Deus, que é marcada pelo sofrimento. E a igreja cristã, desde a sua fase embrionária, ali no início, ela foi marcada pelo sofrimento, e ela continua. A questão é que, às vezes, a gente, imerso em diversas outras atividades, a gente não acompanha. A gente acompanha mais o cenário do que os jornais, o que a internet disponibiliza de informações. O jornalismo, de uma forma geral, eles colocam aquilo que convém. A gente acaba não acompanhando. Talvez não seja todos, mas alguns irmãos acabam acompanhando o processo de perseguição, enquanto a igreja moderna também tem sofrido em outras partes do mundo. Então, o apóstolo Número escreve esse livro para confortar os irmãos. Esse texto, o livro de Apocalipse, ele tem um contexto, como nós falamos, de perseguição, e ele é considerado um livro profético. É um livro que vem trazendo a vitória. Ele mostra de forma simbólica. E os capítulos do 1 até o 22, ele vai aumentando. É como se fosse um filme, parafrasear aqui, trazer uma metáfora. É como se fosse um filme. E a cada minuto que passa esse filme, ele vai ficando mais dramático. Assim é o livro de Apocalipse. Apocalipse tem partes no Apocalipse que traz ali como uma derrota de Satanás antes até do capítulo 19 e 20. Já vem falando de uma derrota de Satanás, mas essa derrota final, ela vai chegando até o capítulo 20. No capítulo 20, verso 3, ele fala de um aprisionamento, vamos dizer assim, numa prisão de Satanás de uma forma que ele não consiga impedir o crescimento da igreja. Satanás, ele atua hoje em dia, atua e nós sabemos muito bem. Mas ele não tem a força, ele não tem a autorização para mexer e para alterar aqueles que o Senhor estabeleceu no seu livro da vida. Todos quantos aqueles que vão ser salvos. Ele não pode, com a sua atormentação, ele não pode tirar um só eleito do livro da vida. Ele não pode. E nós vamos vendo aqui que essa é a batalha. Jesus é o vencedor. O Cordeiro de Deus é o vencedor sobre a serpente, sobre o dragão. E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. O primeiro verso que nós vimos aqui, nós vimos o apóstolo João falando de um novo céu e uma nova terra. Ele diz assim, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado e não havia mar. Eu trouxe alguns comentários a respeito disso. De acordo com William Hendricks, esse novo céu e a nova terra, ele é uma renovação de todas as coisas. Como nós percebemos aqui, exatamente no texto. O texto, ele fala de uma renovação. E essa renovação do novo céu e nova terra, o apóstolo Pedro, ele fala no capítulo, na sua segunda carta, capítulo 3, ele fala de uma destruição dessa terra e do cosmos. Ele fala que vai haver uma força gigantesca da paz de Deus e ele vai destruir tudo. Mas essa construção de um novo céu e uma nova terra, Deus está restaurando por meio do seu próprio poder todas as coisas e ele vai transformar a partir daquilo que já existe. Deus irá renovar todas as coisas. Deus não irá fazer uma coisa completamente diferente, sem nenhuma lembrança ou que apontava para uma realidade que veio antes. Mas sim que ele vai renovar todas as coisas. É uma renovação completa da criação. Isso sugere que o estado atual do mundo, marcado pelo pecado e pela corrupção, será substituído por uma nova realidade, onde tudo será restaurado e purificado. O novo céu não é apenas uma nova criação, mas uma transformação daquilo que existe. Então, nós teremos essa transformação. É tão verdade, irmãos, que nós não iremos receber uma aparência diferente dessa que nós já temos. Alguns vão ficar até chateados. É isso aí que você tem. Só que, agora com o upgrade, você vai ter um corpo glorificado. Você vai receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo, ressuscitado e glorificado. Você receberá isso. Isso é maravilhoso. Significa que aqueles problemas que a gente tem em relação às limitações, saúde e tudo mais, isso nós não teremos depois, depois de receber esse corpo. Nós vimos também que há uma eliminação. Nós primeiros vimos uma renovação da criação. Nós vimos também uma eliminação do passado. Aqui no próprio texto fala assim, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Implica que a origem antiga, como as suas imperfeições e sofrimento, não existirá mais. Isso representa um novo começo, onde as limitações e as consequências do pecado foram renovadas. Então, voltando novamente no nosso exemplo, a nossa característica física, o fato de a gente não gostar, às vezes, do que a gente vê no espelho, não significa que é imperfeito. Significa que foi feito diferente. É uma beleza diferente. É uma característica diferente. E a indústria da moda e dos cosméticos e tudo mais tem ganhado muito dinheiro com isso, devido a toda essa insatisfação nossa, moderna, em não aceitar essas condições. Às vezes, tem pessoas que ficam totalmente transformadas e você não reconhece. Toma um susto quando você vê a pessoa. Não há nada de errado em a pessoa querer fazer esse aprimoramento, mas a questão sempre, a gente tem que se preocupar com uma questão da idolatria. Quando isso toma o nosso coração de uma forma que nós não conseguimos mais ver a glória de Deus nas coisas, naquilo que é o básico que Deus criou, daquilo que é a nossa própria forma, aí nós já estamos enveredando por outros caminhos. Nós vemos também que, aqui nesse verso, o apóstolo João fala do mar. E o mar, na figura, aqui trazido até por William Hendricks, ele faz esse comentário, de que o mar aqui em Apocalipse, ele é visto como algo de muita agitação, de algo que vai trazer, que traz perturbação. Não é o que a gente vê no mundo que nós vimos? Uma perturbação, uma agitação. Não é isso que nós vemos? Então ele traz exatamente isso, que na literatura bíblica, esse mar simboliza o caos, a inquietação, o conflito. Nós vemos também lá em Apocalipse 13, 1, falando sobre isso. O mar é associado à besta, a algo ruim, algo relacionado ao caos. A ausência do mar sugere que na nova criação não haverá mais tumulto, desordem ou conflito, mas sim paz e harmonia. Nós não vamos ter mais essa inquietação, nós não vamos ver mais essa turbulência. Deus colocará ordem no caos. Aqui já no verso 2, João fala da cidade santa. Ele fala assim, E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para seu marido. Aqui, a primeira parte aqui fala da nova Jerusalém como símbolo da igreja. A nova Jerusalém é frequentemente interpretada como um símbolo da igreja. A comunidade dos crentes, assim como a cidade de Jerusalém, era o centro de adoração e da presença de Deus no Antigo Testamento, a nova Jerusalém representa a plenitude da comunhão entre Deus e o seu povo na eternidade. Então, esse é o significado da nova Jerusalém. E o texto fala que ela descia do céu, ela descia do céu, e ela fica ataviada, ela está sendo preparada, ela está preparada para o seu noivo. Uma comparação da nova Jerusalém a uma noiva adornada para o seu esposo simboliza a beleza, a pureza, a alegria, a alegria da união entre Cristo e a igreja. Então, essa junção entre Cristo e a sua igreja, o seu povo. Deus restaurando e dando um significado. E aqueles que têm vista apenas a adoração e vê Israel em tudo, como temos aprendido, o Israel físico, o Israel pátria, o Israel sangue biológico relacionado a Moisés, a Abraão, ela é um protótipo para aquilo que é a igreja. A verdadeira Jerusalém, a verdadeira Israel é a igreja. A igreja de Deus é a verdadeira Israel. Ele faz uma comparação também aqui em relação à aliança, uma relação de aliança. A noiva adornada também, ela sugere uma relação de aliança entre Deus e seu povo. Assim como o casamento é um compromisso profundo e sagrado e sugere a relação de aliança entre Deus e seu povo. Então, é algo que nós vemos aí as promessas de Deus sendo cumpridas por meio dessa aliança entre Deus e a igreja. Deus e essa cidade. Essa cidade que ela é gerada na eternidade, ela é gerada por Deus. E os judeus, eles vendo ali, e quando Jesus veio, e eles achando que teria uma preferência em relação a todas as coisas, mas, na verdade, Jesus veio para mostrar que aquilo que, na verdade, foi colocado ali no Antigo Testamento era um apontamento para aquilo, para realidades bem mais superiores. É tão verdade que qualquer crente, utilizar até o termo do Iago Martins, ele fala o cristão mais, daquele jeito meio cearense, ele é cearense, o cristão mais fraquinho, ele usa um termo lá, o mais fraco, vamos dizer assim, da nova aliança, ele é superior a qualquer profeta, a qualquer homem, grande homem do Antigo Testamento. Esse é o benefício de estar na nova aliança, de estar agora com Cristo por meio dessa aliança, por meio do sangue de Cristo. E aqui no verso 3 fala assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós vemos aqui a presença de Deus, na parte que fala que o tabernáculo de Deus está com os homens. Aqui nós vemos que Deus estará presente, de maneira íntima e direta com o seu povo. Ali naquele lugar, nós estaremos diante de uma aliança inquebrável, uma comunhão inquebrável. Nós já temos de forma, se a gente olhar de uma forma espiritual, nós já temos essa aliança inquebrável com Deus. mas no sentido de convivência eterna ali, porque nós estamos em um contexto aqui, no capítulo 21, em que Satanás já foi derrotado. Nós já estamos diante de Deus lá. Os servos de Deus, ali no final do 19, já foram decapitados, aqueles em amor a Cristo, já foram decapitados. Aqui nós já estamos diante de Deus. Não terá mais essa separação. Nós estaremos em uma comunhão íntima e restrita com Deus eternamente. Isso é maravilhoso, amados. Essa comunhão maravilhosa, a presença de Deus. E eles serão os seus povos. Outra parte aqui do texto que fala, a parte B, enfatiza a relação de aliança entre Deus e o seu povo. Isso sugere uma comunhão eterna, onde os crentes são reconhecidos como parte da família de Deus, vivendo em harmonia e unidade sobre a sua liderança. Nós vemos essa comunhão eterna de Deus com o seu povo. Nós vemos também aqui, na parte C do texto, Deus como o protetor e cuidador. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha aí no texto, confere aí. Destaca o papel de Deus como protetor e cuidador. implica que Deus não apenas habitará entre eles, mas também se comprometerá a cuidar de suas necessidades e guiá-los. Deus vai cuidar de todas as nossas necessidades. Se é que nós teremos alguma necessidade assim tão grave, quando a gente fala necessidades, nessa perspectiva, a gente não deve, penso eu, não devemos considerar essas necessidades que nós temos aqui debaixo do sol, mas sim outras necessidades que nós teremos lá na eternidade. Não será essas necessidades daqui. Eu sei que não tem como, a gente não está lá ainda. Nós somos de lá, mas não estamos lá ainda. mas essas necessidades são coisas que desrespeitam a eternidade. No nosso dia a dia lá na eternidade, nós teremos isso. Nós veremos também, nós veremos também o cumprimento de algumas promessas. Essa declaração, ela representa o cumprimento das promessas de Deus ao longo da história bíblica, onde ele desejou habitar em seu povo. É uma realização da esperança messiânica, onde a presença de Deus é plenamente manifestada. Então nós vemos esse texto também como um cumprimento das promessas de Deus. Nós vemos também, aqui nesse texto, uma nova ordem de existência. A voz que vem do trono também sugere que uma nova ordem de existência, onde a presença de Deus transforma a realidade. Isso implica que na nova criação a vida será marcada pela paz, alegria e plenitude, em contraste com as dificuldades e sofrimentos do mundo atual. Então nós vemos exatamente isso. Deus, ele trazendo uma nova ordem. Então ele, estabelecendo todas as coisas, nós vemos aqui nessa parte última do texto. E nós vemos aqui no verso 4, que diz assim, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Queridos, aqui a gente passa por situações diversas, por coisas que entristecem os nossos corações, coisas relacionadas, tristezas, angústias da alma, tudo coisa que nos leva às lágrimas. E aqui ele faz uma... Nós vemos coisas que realmente traz tristeza, que a morte, ela traz a lágrima, para aqueles que perderam os seus enlutados, que perderam os seus entes queridos. O pranto, a dor também traz a tristeza, traz a lágrimas. Quem, diante de uma dor intensa, não ficou de forma chorosa, diante de tamanha dor. Então, nós vemos aqui uma promessa de Deus que no novo universo não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, pois as coisas antigas, essas coisas primeiras já passaram. A presença de Deus habitará com o seu povo, enxugando toda lágrima e proporcionando uma eterna comunhão. Então, ali, amados, aqui nós podemos até chorar e nos entristecer por muitas coisas, mas isso tem um fim. Isso tem um fim. Nós vivemos em um mundo muito acelerado e a gente, às vezes, tem a tendência de levar as coisas tudo para o material. E não estou nem falando da questão do dinheiro, mas do material, da perca dessa questão da transcendência, da perca de um olhar para o alto, da perca em voltar os seus olhos para aquilo que diz respeito, para aquilo que é o mais importante. que são as coisas eternas. E, às vezes, a gente vai perdendo de vista, sabe? Diante das dificuldades, ao invés da gente levar os nossos olhos, do nosso coração, do nosso entendimento para uma viva esperança, nós abrimos a nossa boca para murmurar. nós somos pegos no murmúrio, na reclamação, sendo que, na verdade, nós estamos sendo preparados dias após dias, para ser um cidadão do céu. Nós somos cidadãos do céu. Amém? Nós iremos morar lá, nós estamos aqui de passagem. E, às vezes, eu vejo, eu vejo isso, às vezes, na minha vida, vejo na vida dos meus amigos, dos meus irmãos, essa desconexão, às vezes. A gente fica tão apegado com a correria. Ah, que eu tenho que... Beleza, é legítimo. Tudo é legítimo. Correr, pagar as contas, pagar os boletos. Até porque, se você não fizer isso, você está pecando contra Deus, está dando mal testemunho. Mas a gente não deve fazer da nossa vida uma vida como se fosse um ateu. Um ateu, ele não pensa nessas coisas. Um ateu, ele acha que tudo é matéria. Um ateu, ele acha que, quando morre, tudo acaba. Um ateu, ele acha que tudo é da força do braço dele. Uma pessoa que não tem essa consideração pelas coisas eternas, ele vive dessa forma. Ele não está preocupado com o que vai acontecer depois. E é a grande realidade do ser humano. Um dia, certamente, certamente, todos passarão para a eternidade. E essa eternidade que nós devemos nos preocupar é se uma eternidade ao lado de Jesus, o nosso amado, ou uma eternidade de sofrimento. Essa é a grande verdade. Uma vez, o Winston Churchill, é atribuído isso a ele, inclusive, que ele fala que o grande problema na época lá, prestes ao final da guerra, 1945, 1944, por aí, perto da grande guerra, a segunda guerra mundial, ele fala que o grande, um dos grandes motivos pelos quais a Inglaterra, a Londres, da sua época, estava mergulhada em densas trevas, era porque as igrejas não falavam mais sobre inferno e sobre céu. E não é mais ou menos isso hoje em dia? As pessoas correm atrás de coachings, pessoas que não tem problema nenhum ser coach, não há nenhuma crítica em relação a isso, mas estou falando relacionada à Bíblia, às escrituras. A pessoa, ela abre as escrituras e ela fala qualquer outra coisa. É importante, é necessário, uma pessoa ter uma palavra de motivação, é importante isso no mundo corporativo, não há problema nenhum nisso, o problema é quando a pessoa abre a escritura, ela sobe num púlpito e ela quer trazer essas coisas como a coisa mais importante, como a centralidade. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu papel. Se a igreja, ela não for, ela não cumpre o seu chamado, a sua vocação como igreja, como transmissora da mensagem do evangelho e ela está autorizada por Deus para fazer isso, ela vira uma ONG, ela vira qualquer outra coisa. Então, é importante nós voltarmos os nossos olhos para essas realidades. Aqui no verso 5, nós vemos que, vamos ler o texto, verso 5 diz assim, nós vamos até o 8, amados, e aquele que está assentado sobre o trono disse, eis eu que faço todas as coisas e ele disse-me, escreve-me, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Estou fazendo novas coisas. Nós vemos aqui, logo no início do verso 5, enfatiza a ação de Deus em renovar e restaurar a criação, conforme nós já falamos no verso 1. Deus preocupado em restaurar, em fazer uma nova criação, onde o pecado, ele não vai ter mais influência sobre essa nova criação. Será tudo totalmente restaurado. e nós vemos aqui outro ponto importante aqui nesse verso que nós lemos, que ele fala, escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, ressalta a certeza e confiabilidade das promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são realidades. As promessas de Deus são realidades, amados. Elas vão se cumprir. É que a gente tem essa perspectiva apenas aqui, mas as promessas de Deus estão se cumprindo. Então, podemos afirmar que as promessas de Deus são realidades. E as promessas de Deus não são apenas coisas fofinhas e bonitinhas, mas promessas de Deus também são ameaças, como temos aprendido aqui. Deus também, ele fala, e nós vamos ver a frente que tem algumas categorias de pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo. E essa é uma promessa barra ameaça de Deus. Olha o verso 6, caminhando para o verso 6. E disse, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. nós vemos outra promessa de Deus a respeito da salvação que nós já alcançamos. A certeza, primeiro, nós vemos o alfa e o ômega, o princípio e o fim é Deus sendo o princípio e o fim de todas as coisas. Indiga a soberania de Deus sobre todas as coisas, amados. Ele é o alfa e o ômega, Ele estava desde o início de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas. Tudo existe por Ele e para Ele. Tudo vai dar glória para Ele no final. Nosso Deus é totalmente poderoso e totalmente capaz. Nós vemos aqui, ainda no verso, diz assim, beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ele fala que simboliza a oferta de salvação e vida eterna. A água da vida representa a satisfação espiritual e a plenitude que vem de um relacionamento com Deus. Você já tem essa satisfação? Você tem buscado essa satisfação em Cristo? Você tem buscado beber gratuitamente da fonte da água da vida? Essa é uma uma promessa de Deus para nós, né? Que essa água, ela nunca vai nos deixar com sede, né? E Jesus tinha falado aquilo para aquela mulher, né? Olha, mulher, você bebe dessa água, né? João 4, você bebe dessa água ou você vai voltar a ter sede. Mas tem uma água que eu vou te dar que você nunca mais terá sede. É dessa água que o mundo precisa, amados. Esse mundo não precisa de mais tecnologia. Esse mundo não precisa de mais entretenimento. Esse mundo ele não precisa de mais facilidades. Esse mundo precisa da água da vida. Nós precisamos da água da vida todos os dias. nós precisamos todos os dias matar a nossa sede em Cristo. E não é beber somente uma vez, é beber reiteradas vezes. Isso é importante para nós. O verso 7 diz assim, aquele que vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Queridos, nós estamos aqui num contexto de perseguição. Esse aqui, às vezes as pessoas elas lêem descontextualizado e falam aquele que vencer você é o vencedor se você vencer você vai ter todas as coisas. Aqui nós estamos falando de irmãos que estavam literalmente perdendo as suas cabeças estavam sendo queimados estavam sendo jogados para ser dilacerados por leões e essa é a promessa de Deus aquele que vencer aquele que não se amedrontar porque nós vamos ver no verso no próximo verso que é o 8 que ele vai falar dos medrosos e não estão falando de pessoas que tacam medo às vezes a gente até utilizava isso quando era criança que estavam contando aquelas histórias que os adultos gostam de amedrontar as crianças na época acabava muita energia quem compartilha dessa época dão glória então contava histórias e aí quando a criança ficava com medo os medrosos não herdarão o reino de Deus não é medroso nessa situação amados são aqueles que diante de um decreto do imperador da época ele negava sua fé e quanto de nós às vezes nem diante de um imperador mas diante de qualquer coisa a gente nega a nossa fé então essa promessa é para aqueles que vencerem é para aqueles que perseverarem assim Deus será o nosso Deus o nosso Senhor e nós seremos o seu filho essa promessa é para aqueles que não desistem que continuam a sua caminhada mesmo em meio às dificuldades mesmo em meio às perseguições não devemos recuar nós não a Bíblia fala acho que eu não sei se é hebreus que fala que nós não somos daqueles que retrocedem nós não somos daqueles que retrocedem nós somos daqueles que avançam mas nós não avançamos pela nossa força essa que é o ponto as pessoas acham que avança pela própria força mas nós só avançamos por causa de Cristo por causa da loucura da pregação da loucura da cruz da vergonha da cruz é por isso que as pessoas não compreendem elas elas olham um cordeiro frágil fala isso é só um cordeiro frágil isso é só um homem pendurado numa cruz mas não sabe que ali é a grande sabedoria de Deus a sabedoria de Deus é um homem pendurado na cruz essa é a sabedoria de Deus e essa é a promessa para todos eles para todos aqueles que olham para aquela cruz e reconhecem aquele homem pendurado reconhecem o nosso salvador como o único e retumbante salvador da nossa vida aquele pelo qual que nós colocamos a nossa confiança nele somente para esses esses são os vencedores não são para aqueles que tem os seus altos cargos corporativos aqueles que venceram na vida não são para esses pode ser para esses também porque o evangelho ele não está focado na parte econômica é somente um extrato da sociedade que vai ser salvo ninguém vai ser salvo porque é pobre ninguém vai ser salvo porque é rico ninguém vai ser salvo porque é feinho ou bonitinho mas só vai ser salvo se crer que Jesus é o único e suficiente salvador que a cruz é a centralidade é a loucura de Deus para a salvação do homem é somente dessa forma é somente dessa forma e a Bíblia está cheia de exemplos para nós sobre isso mas também temos promessas ameaças de Deus aqui no verso 8 diz assim mas os medrosos os incrédulos os abomináveis os assassinos os devassos os feiticeiros os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre que é a segunda morte coisa terrível é isso amados coisa terrível coisa grave é isso aqui o mundo ele vive as pessoas elas vivem como se estivessem numa disneylandia elas não querem ouvir a realidade às vezes tem pessoas que às vezes no leito de morte o cara quer a pessoa quer ouvir só coisas fofinhas bonitinhas só ursinhos carinhosos quem é dessa época né ursinhos carinhosos né só quer ouvir coisas ai eu só quero ouvir coisas positivas mas a vida é feita de realidade e essa é uma verdade essa é uma realidade que não volta atrás Deus lançará os pecadores no lago de fogo aquele seu talvez aquele seu amigo do trabalho pessoa legal pessoa gente boa que é capaz de tirar sua roupa pra dar pro próximo que é capaz de tirar dinheiro do bolso e te dar até o salário todo mas se ele não reconhecer a Jesus como salvador essa pessoa arderá no inferno eternamente e a palavra de Deus fala que quem está lá no lago de fogo não tem como fazer um um teletransporte ir pra outro lugar no evangelho nos evangelhos sinóticos Marcos, Mateus e Lucas fala a respeito disso de um certo rico que foi estava em um lugar de sofrimento estava no Hades e ele pede para que molhasse a ponta da língua ali pra refrescar a situação dele e não tem como sair daquela realidade pra ir pra outra então amados isso é muito grave às vezes a gente passa despercebido por essas realidades o evangelho ele traz mensagem de esperança nós vimos aqui mas ele traz as ameaças de Deus então nós vimos que nessas porções que nós lemos nós vimos a promessa de Deus para nós em habitar um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais dor morte luto simbolizando a restauração completa da criação a nova Jerusalém é apresentada como uma cidade santa que desce do céu representando a comunhão eterna entre Deus e a igreja contrastando com a Jerusalém terrena que é associada à servidão e ao pecado o texto enfatiza também que a nova terra e o novo céu não são apenas uma nova criação mas uma transformação do que já existe purificado do pecado e da morte queridos uma outra um outro ponto é o nosso destino final não é o céu é o novo céu e a nova terra quando nós morremos antes da vinda de Cristo nós iremos para o céu para o seio de Abraão onde tem uma fileira de amados irmãos lá nos esperando e um dia o Senhor voltará na sua segunda vinda quando Jesus voltar na sua segunda vinda que nós falamos aqui em 2 Pedro 3 haverá um estrondo Deus explodirá todas as coisas até os átomos tudo será explodido e Deus fará um novo céu e uma nova terra e nós que estivermos vivos nós cremos em Cristo nós iremos com Jesus nós receberemos Jesus irá nos encontrar nas nuvens e aí nós iremos para o novo céu e a nova terra claro nesse interregno aí tem o grande julgamento Deus fará o julgamento de todas as coisas mas o nosso destino final é o novo céu e a nova terra isso aqui será restaurado amados nós estaremos do céu para a terra da terra para o céu nós receberemos um corpo glorificado assim como Jesus estava lá à destra do Pai veio com os seus discípulos depois né e veio lá comeu peixe comeu um churrasco de peixe lá com os seus discípulos e depois ele foi novamente para o céu nós receberemos esse corpo e nessa restauração de todas as coisas do novo céu da nova terra nós estaremos assim na terra no céu porque tudo será restaurado tudo será santo tudo será maravilhoso não haverá pecado mais não vai ter mais esse problema e era um algo que eu que eu tinha aprendido a minha vida inteira eu pensava que era só lá no céu mas não o texto fala de novo céu e nova terra é uma promessa de uma restauração completa amados Deus restaurará todas as coisas e nós iremos morar eternamente com ele eu gostaria de deixar três perguntas aqui para os irmãos para encerrar né como tem estado a nossa esperança em relação a essas promessas gloriosas que nós vimos aqui nessa noite né pergunto também para os irmãos quando passamos pelas lutas e pela somos confrontados né por tantas coisas dessa vida como temos dado resposta nós só murmuramos nós reclamamos ou nós lembramos dessas promessas eternas e confortamos o nosso coração com que frequência também nós temos pensado a respeito dessas realidades gostaria de deixar essas perguntas para os irmãos nessa noite para mim para os irmãos para que nós não venhamos a perder de vista essas esperanças irmãos isso é algo importante para nós talvez nós não somos aqui Vilhena Rondônia uma igreja perseguida aqui em Vilhena mas chegará o dia em que muito de nós passará por muitas perseguições essa é uma grande realidade o evangelho ele não esconde isso de nós e talvez para alguns que estiver lá nesse momento é somente olhando para essas realidades aqui saber que encontrará um Cristo né que é a luz da cidade Apocalipse 22 5 fala que Cristo o Cordeiro o próprio Deus será a luz daquela cidade ele iluminará aquela cidade aquela cidade será luminosa não necessitará de geradores não terá energiza nada disso mais é o próprio Deus ele é tão poderoso ele vai sustentar tudo tudo não vai faltar nada lá e nós devemos colocar isso no nosso coração amados e olhar sempre para cima olhar para as promessas que Deus tem dado para nós por meio da sua palavra vamos nos colocar de pé vamos orar o o Legenda Adriana Zanotto